O misterioso projeto Sonic and Friends havia sido vazado no mês de junho Porém temos novas informações que se tratam da logo e muito mais E vou falar exclusivamente dessa notícia, então bora lá para mais um Fast News Salve galera, eu sou o PlayZerox e sejam bem-vindos a mais um Fast News A notícia de hoje se trata do vazamento de uma logo que foi registrada recentemente pela SEGA No caso a logo do projeto de Sonic and Friends Que se tornou alvo de muitas teorias, como um possível jogo mobile Ou até mesmo uma série do Baby Sonic Mas a logo é essa que está aparecendo agora na tela Inicialmente muitos afirmaram que se trata da série do Baby Sonic, dos filmes do Sonic Porém não é nada disso Logo após o vazamento da logo, encontraram uma imagem que seria supostamente ligada a Sonic and Friends A imagem diz o seguinte, abre aspas Sonic Short Anime será lançado no TikTok Os vídeos do Cute Sonic serão lançados no TikTok oficial da SEGA Efeitos também serão lançados Fecha aspas Ou seja, a Sonic and Friends supostamente será um anime E pela imagem não é um anime do tipo de Sonic X, infelizmente Mas pode ser uma série infantil, promovido pela SEGA japonesa Entretanto, todavia, a SEGA ainda não se pronunciou a respeito do novo projeto relacionado ao Sonic Vamos ter que esperar Portanto, tratem isso como um mero vazamento Mas e pra vocês? Como poderá ser esse anime? Gostaram da logo de Sonic and Friends? Então deixe sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater, beleza? Isso aí minha gente, esse foi o Fast News de hoje Se vocês curtiram, deixe seu like aí embaixo E se vocês querem ver mais vídeos de Sonic aqui no canal Se inscreva e ative o sino Recomendo darem uma passada no servidor do Discord oficial do canal Lá saem várias notícias de Sonic E também, claro, passem na página da Sonic Universe Que é uma página onde falamos de tudo sobre o universo Sonic E não se esqueça de assistir outros vídeos do canal na tela final E é isso aí galera, eu sou o PlayZerox E até o próximo Fast News E fui! E até o próximo vídeo